Fala galera, beleza? LB Garage na área. Vou dar uma dica pra vocês. Se algum dia vocês estiverem mexendo em um Volkswagen Fusca e precisarem tirar os pedaços que nem eu precisei ali e por acaso o cabo da embreagem, que é esse que tá no meio da tela aí, soltar e entrar pra dentro, que foi o que aconteceu comigo, façam o seguinte ó. Venham aqui atrás, soltem a roda e logo ali ó, ali, esse é o cabo da embreagem, tá? Ele é preso naquela haste ali. O que vocês vão fazer? Vão soltar essa borboletinha aqui e daí vocês façam o seguinte ó. Vocês façam esse movimento aqui ó. Empurrem ela e peçam pra alguém ficar cuidando que daqui a pouco ela aparece lá na frente. Tá? Isso aconteceu comigo, eu soltei os pedais ali e escapou o cabo e ele entrou pra dentro. Aí eu tive que fazer esse processo. É bem simples, até se acontecer por acaso com vocês algum dia na rua e vocês ficarem empenhados, façam isso, tá? Essa foi mais uma dica da LB.